Aleluia! Sai do chão! Vem! Celebre ao céu! Eu quero ver a viação tremer! Diga de comigo! Diga! Ele vem! Ele vem cavalgando os montes, com suas pestes lá tão ilusentes Ele usa olhos de fogo e foge em trovão E marchando com seus cavaleiros, amorando a sua bandeira Tem o centro de ouro e a espada nas mãos Ele vem! Ele vem vestido de branco Ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Que o chão vai tremer! Sai do chão! O chão vai tremer! O céu vai se abrir! E os anjos de Deus! 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 Senhor, Senhor dos exércitos é o Teu nome Senhor dos exércitos é o Teu nome Senhor dos exércitos Assina! Ei! Ei! Jesus! Jesus! Cante comigo! Diga! Ele vem! Ele vem cavocando os pontes Com seus pés gelatão ilusente Tem os olhos de fogo e voz de trovão Imaginando vocês, cavaleiros Arvorando a sua bandeira Tem o centro de ouro, a espada Levante as mãos e diga Ele vem desistido de branco Ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir aqui na via chão Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Vai tremer! O chão vai tremer O céu vai se arrepender E os anjos? Os anjos de Deus Salveceram, salveceram, salveceram O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se arrepender Os anjos de Deus Salveceram, salveceram Quem acredita a glória a Deus O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus Salveceram, 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 salveceram E os anjos? Salveceram, salveceram! O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus Senhor Senhor dos exércitos é o Seu nome 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 Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei dos reis Quantos aqui reconhecem que Jesus é o Senhor? Aleluia! Você ainda está disposto a celebrar? Então deixa eu te dizer algo Quem quer a glória traz a arca, querido Quem quer o fogo traz sacrifício Quem quer a vida que suba a cruz E quem deseja o favor do Rei Levante a mão comigo Está dar uma... Lobo! Fale! 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 Obrigado.